Qual a melhor opção para investir no Banco Santander? O CDB DI Digi ou a LCA DI Digi? Qual que rende mais? Quais que são os detalhes dessas duas aplicações? E também, quais que são as diferenças entre as duas? Qual que pode ser a melhor opção para você investir o seu dinheiro? Se você tem essa dúvida ali, referente a esses investimentos no Banco Santander, segura comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar todos os detalhes que você precisa saber e também vou te mostrar quanto que rende uma simulação nessas duas aplicações. Aqui na conta do Banco Santander, a gente vai descer, a gente vai vir aqui em investimentos, ele vai carregar e a gente vai clicar ver mais, tá? Ele vai levar a gente para a aba aqui de investimento dentro do Banco Santander. Bom, aqui eu estou com R$100 aplicados no CDB DI Digi com liquidez diária. Eu vou deixar para vocês no final do vídeo mostrando quanto que rendeu, tá? Os períodos ali para vocês acompanharem, tá? Mas aqui para a gente ver sobre as aplicações que eu estou falando com vocês nesse vídeo, que é o CDB inclusive e também ali a LCA, aqui a gente clica em investir, aqui ele vai carregar e vai mostrar para a gente algumas opções. Então, a primeira opção é esse CDB aqui, eu vou clicar em CDB. A primeira opção que a gente vai comparar, que a gente vai falar, é sobre esse CDB DI Digi, que rende 99% do CDI, comparando com essa LCA, tá? Ele vai carregar aqui, tem 4 LCAs aqui disponível, mas a gente vai comparar em cima dessa aqui, ó. LCA DI Digi 6 meses, que rende 80% do CDI. Qual que vale mais a pena? 80% do CDI ou 99% do CDI? Você claramente já pensou que é 99% do CDI, porque é uma rentabilidade, obviamente, maior. Só que tem um detalhe ali, eu vou explicar esses detalhes para você agora, segura comigo aí. Eu criei um mapa mental aqui com todos os detalhes do CDB, da LCA e também uma comparação de quanto que rende o seu dinheiro em uma aplicação e quanto que vai render em outra aplicação. Então, vamos começar aqui do primeiro, do CDB, tá? Vamos dar um zoom e vamos começar aqui. O investimento é o CDB DI Digi, o nome da aplicação, conforme eu mostrei para você no aplicativo. O emissor é o Banco Santander, então sempre analisa o banco emissor daquela aplicação. Quem está emitindo aquele título de renda fixa? Nesse caso aqui, o CDB, é o Banco Santander. Pois o seu risco é atrelado ao emissor do título de renda fixa. Então, rola muitas e boas rentabilidades no mercado, só que são instituições que não têm tanta solidez, que pode te apresentar algum risco futuro de quebrar e por aí vai, e te dar uma dor de cabeça com o seu dinheiro. Então, sempre olhe o emissor, analise ele para ver se de fato é um bom emissor. Bom, e trazendo o resultado do Banco Santander desse primeiro trimestre de 2023, o Santander tem lucro de 2,14 bilhões. Mesmo com uma queda de 47% no lucro, o banco lucrou 2,14 bilhões em um trimestre, ou seja, em três meses. O banco lucra num ano 10 bilhões, 12 bilhões, 14 bilhões e por aí vai. Então, sempre dá uma olhada no banco emissor do título de renda fixa. O valor mínimo para você aplicar é de 100 reais, o valor máximo não tem valor máximo, então se você quiser aplicar um milhão de reais, você vai conseguir. O resgate, esse CDBD e Digi, ele tem liquidez diária, só que atente-se que é só até as 20 horas que você consegue resgatar o seu dinheiro, tá? Passou das 20 horas, só no próximo dia útil. Me corrigem aí, eu não tenho certeza, mas quem usa o Banco Santander e puder me falar, eu acredito que só pode resgatar em dias úteis. Aos finais de semana e feriado, eu acredito que não dá. Mas caso alguém usar e souber essa informação, joga nos comentários aí para informar a gente. O vencimento desse CDB é 1.440 dias, ou seja, a gente tem uma diferença entre resgate e vencimento. Resgate é quando você pode pegar o seu dinheiro de volta, ou seja, eu investi hoje e a partir de amanhã, você já pode pegar o seu dinheiro quando você quiser. Isso é ter liquidez diária. O vencimento é o prazo total da aplicação. Então o Banco Santander vai e fala, olha Jonas, você está me emprestando esse dinheiro, eu vou te pagar tal rentabilidade. Esse investimento só vai ter um prazo, você só vai poder deixar esse dinheiro investido até 1.440 dias. Passou esse prazo, eu já encerro essa aplicação e o saldo com a sua rentabilidade volta para a conta. Então o vencimento é o prazo total da aplicação. Possui FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege o seu capital aplicado em até 250 mil reais. Sim, tem a proteção do FGC. Tem IOF e o Imposto de Renda. Sim, tem o IOF. Conforme vocês podem ver na tela, dentro dos 30 primeiros dias tem a cobrança do IOF em cima da sua rentabilidade. Então muita atenção a esse detalhe. Dentro dos 30 primeiros dias vai ter essa cobrança. Após o 30º dia, essa cobrança se encerra. Depois a gente também tem o Imposto de Renda, que incide sobre a rentabilidade. O Imposto de Renda também incide apenas sobre a sua rentabilidade, não pega o valor principal. E quanto maior o tempo que você deixar o seu dinheiro aplicado nesse investimento, menor vai ser a incidência do Imposto de Renda, conforme vocês podem ver na tela aí. Rentabilidade desse CDB. Ele rende 99% do CDI. Ou seja, ele rende 99% de uma taxa. Essa taxa hoje, o CDI, ela está ali em 13,65% ao ano. Como ele rende 99% do CDI, dá uma rentabilidade bruta anual de 13,51% ao ano. Hoje, na data desse vídeo. Por quê? Esse investimento, essa rentabilidade, ela é pós-fixada. Ou seja, ela é indexada ao CDI. Só que o CDI, ele pode sofrer alterações de acordo com a trajetória da nossa economia. Se a taxa Selic, ela sobe ou cai, o CDI acompanha a taxa Selic. Então vai sofrer alterações também. Então pode acontecer da rentabilidade abaixar ou a rentabilidade aumentar. Então isso aqui vai flutuando e é importante você ficar sabendo disso. E como que você fica sabendo disso? Se inscrevendo no meu canal, porque por aqui eu sempre vou trazer conteúdo para vocês atualizando sobre renda fixa, ações e fundos imobiliários. Então deixa o like nesse vídeo e também se inscreve no meu canal se até aqui eu te ajudei de alguma maneira. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Janos Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor. Bom, falamos aqui do CDB, vamos olhar as informações agora da LCA. O investimento LCA dei desde seis meses, conforme eu mostrei para vocês no aplicativo. O emissor dessa LCA é o próprio Banco Santander. Valor mínimo para aplicação, mil reais, no CDB era de cem reais, aqui é mil reais, ou seja, é um pouco mais caro você investir, exige mais capital. Valor máximo, não encontrei essa informação, resgate, apenas no vencimento, ou seja, outra diferença aqui, o CDB, ele tem liquidez diária, ou seja, você consegue pegar o seu dinheiro de volta quando você quiser. Já a LCI não, é apenas no vencimento. E qual que é o vencimento, o prazo total dessa aplicação? É 183 dias, ou seja, você investiu o seu dinheiro hoje só daqui 180, 183 dias que o seu dinheiro vai ficar disponível para você pegar de volta, tá? Então, atenção a esse detalhe. É o prazo total da aplicação, então, o seu dinheiro vai ficar travado durante 183 dias. Quando chegar no final desse prazo, o investimento se encerra e o valor com a rentabilidade volta para a sua conta corrente, tá? Então, um detalhe importante, você não consegue pegar o seu dinheiro nessa aplicação. Possui a proteção do FGC? Sim, possui a proteção do FGC. Possui IOF e imposto de renda? Não possui IOF nem imposto de renda porque é isento. É um investimento muito importante na nossa economia. LCA significa Letra de Crédito do Agronegócio. E quando o banco, você vai lá, empresta o seu dinheiro, você investe no banco, né? O banco pega o seu dinheiro emprestado. O que ele tem que fazer quando esse dinheiro ele é investido numa LCA? Ele tem que destinar esse dinheiro para o agronegócio, tá? Ou seja, ele vai financiar o setor agropecuário do Brasil. E como é um setor muito importante na nossa economia, o governo dá isenção nessas taxas, nesses impostos, para as pessoas terem mais estímulo em investir em uma LCA, em uma LCI, e poder financiar, e poder expandir mais o setor do agronegócio, que é muito importante para o nosso PIB e para a nossa economia. Qual que é a rentabilidade dessa LCA? Ela rende 80% do CDI, mas como ela é isenta, tem um pouco uma diferenciação entre ela e o CDB. Eu vou explicar para vocês. Isso aqui se equivale a uma rentabilidade anual. Hoje, considerando a nossa taxa CDI em 13,65% ao ano, de 10,92% ao ano nessa LCA, tá? É um investimento pós-fixado e pode sofrer alterações, conforme eu expliquei para vocês. Equivalência, o que isso significa? Essa LCA, ela se equivale a qual CDB? A qual rentabilidade de um CDB? Eu considerei aqui um prazo de seis meses, tá? Considerando a líquida do imposto de renda no CDB de 22,5%. Ou seja, uma LCA que rende 80% do CDI num prazo de até seis meses, se equivale a um CDB que rende 103% do CDI. Ou seja, CDB DEI Digi ele rende 99% do CDI e essa LCA ela se equivale a um CDB que rende 103% do CDI, ou seja, rende um pouco mais. E quanto que é esse um pouco mais? Vamos ver agora na simulação. Bom, comparando mil reais no CDB DEI Digi que rende 99% do CDI e comparando no MEDCA que rende 80% do CDI do Santander aqui. O prazo de cálculo eu peguei seis meses porque é o prazo da LCA. Ela tem um prazo de seis meses então pra ficar os períodos iguais eu calculei aqui em cima de seis meses. Então mil reais depois de seis meses no CDB DEI Digi já descontando todos os impostos e taxas viraria ali mil e cinquenta e setenta e um centavos. Enquanto na LCA mil reais viraria ali depois de seis meses mil reais cinquenta e três e dezenove centavos. Ou seja, a LCA rende um pouco mais. Mas qual que vale mais a pena? Bom, tem alguns pontos importantes que vocês precisam ver nessa comparação. Bom, o CDB DEI Digi ele tem uma aplicação mínima de cem reais enquanto na LCA é mil reais. Então por exemplo você foi lá e investiu dois mil reais. Show de bola. Só que você quer fazer aportes mensais no mesmo investimento. Mesmo que eles não ficam juntos eles ficam em caixinhas separadas o banco ele vai te mostrar isso de forma consolidada e você quer investir no mesmo ali pra ficar igual por exemplo. Na LCA você vai precisar de mil reais a cada aporte enquanto no CDB você precisa de apenas cem reais. Ou seja, a barreira de entrada no CDB ele é menor porque o valor é bem menos. A LCA o seu dinheiro fica travado durante seis meses enquanto no CDB você tem liquidez diária resgate imediato quando você quiser ir precisar do seu dinheiro. Então é um prazo que você tem que ponderar. na LCA seis meses travado você não consegue pegar o seu dinheiro até seis meses no CDB você consegue. Em relação à segurança os dois têm a mesma segurança não tem problema e referente à rentabilidade a LCA rende pouca coisa a mais mas é muito pouco a mais justamente pela questão da liquidez você não vai ter liquidez conforme você tem no CDB então você tem que avaliar esse ponto aí e ver qual que é o melhor pra você aí qual que é o mais adequado ao seu perfil beleza? Se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no meu canal tô deixando alguns vídeos pra vocês na tela aí sobre o Santander se você tiver interesse dá uma olhada nele aí que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante.